Viu! É, é! Tá isso aí? Peraí, vai! Viu! Volta o dedo não! Volta o meu dedo no burro! É por causa da peca do dedo, tu pode? Viva! Vira o outro lado! Vira o outro lado! Peraí, derrolar! Marmendo! Como é que pode? Peraí! Tem que pegar dentro! É porque ele dá, tem cimento! Agora, peraí, viu? Vai tirar, vai tirar Peraí, peraí Pega pelos braços, pega pelos braços Pega os braços, vem pra cima Ah, vem mais ver como é Eu fiquei, beijo, como é que é esse menino